Se você tem o hábito de consumir abóbora na sua casa, com certeza o seu corpo está saudável, ou melhor, está bem mais saudável. O hábito de você comer, pelo menos de forma diária, uma porção de uma a duas colheres de sopa de abóbora por dia, pode trazer saúde até mesmo para os seus olhos, pois a abóbora é rica em luteína e, entre outras substâncias caratenoides com alto poder antioxidantes, que protegem o organismo contra os danos causados pelos radicais livres e, assim, mantém a saúde dos seus olhos, evitando até mesmo o surgimento de catarata. Além disso, os caratenoides presentes na abóbora também protegem os olhos contra os raios ultravioletas do sol, da luz do sol emitida por computadores e também da luz emitida por telefones. Bom, outra coisa interessante é que se você comer abóbora de forma diária, com certeza você vai estar se prevenindo contra a diabetes. Por ter boas quantidades de fibras, a abóbora diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, promovendo, assim, o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, sendo também recomendado para quem já possui a doença em pequenas quantidades, é claro. Fortalece também o sistema imunológico. A abóbora é rica em componentes e compostos com propriedades antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico, ajudando o seu corpo a combater vírus, bactérias e até mesmo fungos. E evita também o surgimento de gripes, alergias e resfriados. Pode também ajudar na prevenção do câncer. Olha que curioso! Por conter alto teor de compostos com propriedades antioxidantes, como o beta-caroteno e vitamina A, a abóbora ajuda a combater o excesso de radicais livres no organismo, ajudando na prevenção de alguns tipos de câncer, como o de pulmão, por exemplo, podendo proteger o seu pulmão, pâncreas, mama e até mesmo próstata. Além disso, os carotenoides presentes na abóbora também ajudam a proteger a pele contra os raios ultravioletas do sol, prevenindo o surgimento também do câncer de pele. Agora, se você sofre com prisão de ventre, anota essa dica que é importante. A abóbora ajuda a combater a prisão de ventre, por ter aí ótimas quantidades de fibras insolúveis, que é um tipo de fibra que aumenta o volume das fezes e estimula os movimentos naturais do intestino, facilitando a eliminação das fezes. Olha, gente, quantas curiosidades incríveis! Sem contar que se você tem pressão alta, a abóbora contém potássio, que é um mineral que promove o relaxamento das artérias e facilita a circulação do sangue, prevenindo, assim, pressão alta. Já compartilha esse vídeo pra quem tem diabetes, pra quem tem pressão alta, enfim, vou ficando por aqui. Beijo a todos!